Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Band Entrevista. Aqui nós vamos receber personalidades de Campinas e região para debater alguns assuntos importantes para o seu dia a dia, algumas curiosidades também sobre as nossas cidades. Comigo, quem estará todos os finais de semana é o Carlos Giacomelli. Olá, Carlos, seja bem-vindo. Olá, Marcos. Obrigado. Bem-vindo a todos. Para começar o nosso Band Entrevista, hoje nós vamos conversar com a Secretária Municipal de Cultura e Turismo de Campinas, Alexandra Caprioli. Alexandra, seja muito bem-vinda ao Band Entrevista. Muito obrigada pela oportunidade. Carlão, quer fazer a primeira? Vamos lá. Alexandra, a gente está tendo aí um momento de retomada das atividades, depois de dois anos aí complicados de pandemia, né? A gente teve paralisação de vários setores e turismo é um dos setores também que sofreu bastante nesse cenário de pandemia. Agora, em março, com a pandemia um pouco mais tranquila, como é que está esse setor? Ele já mostra uma reação, queria que você fizesse um panorama dessa evolução. Muito bom. Na verdade, sim. A gente viveu uma experiência de retomada em novembro, quando a gente começou a abrir as coisas, houve uma flexibilização. E aí a gente já percebeu que o mercado de turismo tem essa característica. ele talvez seja um dos primeiros a fechar, mas ele tem uma retomada pujante, porque existe uma necessidade, ainda mais quando a gente fala de uma cidade como Campinas, que é uma cidade de turismo de negócios, existe uma necessidade de retomada por parte das empresas. E isso, a gente sabe que parte da atividade das empresas foi para o virtual, e a gente acha que uma parte não retomará da forma como era, mas ainda, principalmente, aquilo que diz respeito a convenções, onde você tem que fazer, mobilizar a sua força de venda, então as grandes indústrias automobilísticas que precisam motivar os seus vendedores, esse é uma retomada fundamental, porque eles não conseguiam chegar até o final dessa produção. Então essas foram as primeiras retomadas. E a gente já percebeu que elas aconteceram de forma positiva. Então a gente teve um mês de novembro, é muito melhor, dezembro, mas aí com a vinda da Ômicron em janeiro, realmente a coisa brecou e interrompeu muito rapidamente. E aí agora, em março, que a gente está enxergando esse sinal de retomada, a gente percebe a retomada nos pilares do que é o turismo. Então a gente tem uma retomada, e até foram divulgados os índices do aeroporto de Viracopos, então novos recordes de passageiros, isso é um indício para a gente dessa retomada dos voos, porque Campinas é uma cidade que é um polo receptor das pessoas que vêm para negócios, a hotelaria e todos esses serviços adjacentes, de eventos culturais, então todos a gente sente essa retomada de forma positiva. E a gente precisa dessa retomada, porque o setor sangrou tudo o que ele podia. A gente realmente foi no fundo do poço. Ainda falando nessa questão da pandemia, a gente sabe também que muitos artistas independentes sofreram muito nesse período sem poder se apresentar. E qual foi o apoio que a Prefeitura de Campinas conseguiu dar a esses artistas? E agora nesse processo de retomada, qual apoio também esses artistas recebem para voltar a organizar as apresentações e tudo mais? Isso é super importante, porque aí a gente fala de... Quando a gente fala às vezes de grandes corporações, elas têm uma estrutura de caixa e tal. E a pessoa física, esse produtor, as empresas que contratam uma série de pessoas nos eventos, com os eventos interrompidos, com os espaços de eventos, então a gente tem... Só para vocês terem uma ideia, o que a gente chama de conta satélite de eventos, são 52 setores impactados em qualquer evento que você vai realizar. E uma grande parte é a questão do entretenimento das artes. Então eles ficaram realmente sem poder se apresentar, a gente teve casos muito tristes de pessoas que venderam seu instrumento musical para pagar o que comer, né? Então é muito triste. Nesse período, a gente teve alguns apoios, primeiro apoios municipais, lá atrás, ainda em 2020, num credenciamento, onde as pessoas se incluíam nesse credenciamento e produziam vídeos para postar nas redes sociais num portal que a gente chama Cultura Abraça Campinas, que veio até na pandemia para poder ter esse... Eles conseguirem se apresentar e ter alguma forma de remuneração. A segunda foi a Lei Aldir Blanc, que daí foi uma lei federal, mas que o município fez a curadoria de como ia ser distribuído. E agora, a última parte, a gente fez uma alteração na lei do FIC, o FIC é um fundo de investimentos culturais, que ele tinha um... Ele era muito amarrado em como é que a gente podia mandar esses recursos. Eram mais de 2 milhões de reais. Então a gente fez uma alteração na lei e a gente teve possibilidade de apoiar mais de 1.300 artistas que estão recebendo ao longo agora desse período esse apoio. Então ele é esse fôlego final para que eles possam voltar. E a segunda parte da sua pergunta, que é super importante, a gente pretende fomentar muitas atividades do centro, para a periferia, para que aí sim eles possam retomar as atividades fomentadas através de eventos públicos e privados, onde a gente tenha apoio aos produtores, para que eles façam sim aí, não como apoio, façam através da própria arte deles. Então, realmente a gente retomar os espaços onde eles podem ter a sua arte demonstrada, né? Que é a melhor maneira, todo mundo quer fazer seu sustento através da sua manifestação legítima. A gente pensa nesses apoios sempre como uma coisa temporária. Alexandre, já que você tocou nesse assunto, né? A gente teve, por exemplo, durante a pandemia, alguns teatros ainda funcionando, mas uma capacidade reduzida, enfim. Mas os eventos de grande circulação, por exemplo, em praças, né? Isso foi totalmente cancelado, né? Como é que está isso agora? Já está retomando? Já tem uma programação para esses eventos maiores em público, um lugar mais aberto, já para receber mais gente? O que você poderia falar para a gente? Tem, olha, a gente tem um calendário extenso que a gente está concluindo, né? Porque a gente faz um levantamento dos produtores, a gente tem os principais espaços abertos, hoje como uma prioridade para fazer. A cultura tem um espaço próprio, que é a Estação Cultura, que é um lugar super qualificado para receber eventos. Então, a gente já está recebendo muitos pedidos de eventos. Eles ficaram muito preocupados de iniciar em março, porque eles não tinham ideia se haveria em si a abertura e quando ela aconteceria. Mas no Taquarau, por exemplo, nesse final de semana, nós já temos o primeiro evento já acontecendo, já está acontecendo. E o Taquarau é o principal desejo de todo produtor, né? Dez entre dez produtores querem fazer os eventos no Taquarau. Mas a gente tenta sempre fazer uma boa convivência, porque a gente sabe que é um espaço que é dos esportes, é das artes e é dos eventos culturais, né? Que tem apresentações e tal. Então, a gente está tentando pactuar isso e fazer um calendário que pegue realmente o ano inteiro, temático, como a gente tinha tradicionalmente desde 2019. A gente espera retomar, já em julho, o aniversário de Campinas com os chefes Campinas, que é um evento que todo mundo adora, que é um evento gastronômico. Temos desejo de fazer um evento gastronômico no Mercadão Municipal, que aí seria uma primeira edição. é um evento novo e toda a nossa prioridade hoje é para fazer eventos em espaços mais abertos mesmo. A estação é considerada um espaço aberto, né? Porque ela tem realmente a maior parte do evento, é na Gare, que é um espaço aberto. E ainda com todos os cuidados, mas podendo garantir essa retomada. E o que a gente percebe é que as pessoas estão desesperadas para ir nos eventos. Os eventos que a gente conseguiu realizar têm sido um sucesso. Outra questão também que sempre aparece, né? É quando a gente fala, por exemplo, de conservação do patrimônio histórico, né? E também está ligado à Secretaria de Cultura e está ligado também com o turismo, né? Porque muita gente acaba vindo para Campinas para conhecer os pontos turísticos da cidade. E a gente tem agora um fenômeno que começou já no ano passado, que foi com a Rota das Assombrações, né? Dos lugares... A Rota Assombrada, né? O negócio assim que chama. Depois você procura lá no Google, é bem legal isso. E tem também a Rota Afro, que também aconteceu, até fui numa caminhada, conheci a história de Campinas, que eu não conhecia. É um dos caminhos agora ter mais rotas turísticas como essa, ter aqueles ônibus que teve na época da Copa do Mundo. Como que vocês estão pensando nisso? Olha, a gente acredita demais, porque a gente acha que o próprio campineiro não conhece a sua história. Então, a gente percebeu nesse Roteiro Assombrado, a gente tem hoje uma preocupação de que esses roteiros, eles tenham um dinamismo e uma temática diferente. Então, com certeza, em setembro, que a gente tem o mês Carlos Gomes, nós vamos fazer um roteiro sobre a vida de Carlos Gomes. Depois nós temos Hércule Florenci, que é o pai da fotografia. E assim nós vamos ter desafios de roteiros temáticos, né? Como foi o Afro, que a gente sempre faz em novembro. E o que a gente percebe é que essa circulação pela cidade, ela desperta o interesse, mas ela também ressalta que é o fator mais importante disso, que é a sensação de pertencimento. A gente tem muita tristeza quando a gente vê um patrimônio pichado, porque a questão da conservação, ela é obrigação do município. E eu acho que a gente se furtou muito a essa obrigação por bastante tempo e hoje é uma preocupação da gente encontrar formas de recuperar esse patrimônio. porque a gente sabe que quando a gente vai para a Europa, a gente fica super orgulhoso de ver aquela história e a gente tem muito para mostrar em Campinas, mas a gente não soube fazer essa preservação. Então hoje a nossa preocupação é da mitigação, como é que a gente recupera de alguma forma em parcerias público-privadas esses patrimônios para a gente devolver porque o patrimônio ele faz sentido ser preservado se ocupado. A gente sabe ele não ocupado, ele é deteriorado. Então a gente acredita nisso. E a gente acredita que a questão de você atrelar ele com o conhecimento, com a informação, inclusive com visitas com escolas, você faz aquela, a criança crescer conhecendo a escola e a história da cidade e ela tem uma sensação de pertencimento. Então você tem uma ideia de que as pessoas preservam muito mais aquilo que elas conhecem. Então é uma tendência e a gente gosta muito. E aí eu só vou fazer uma conexão importante. A gente tem uma coisa que é a economia criativa, que é uma tendência mundial e é uma tendência muito grande em Campinas e talvez a maior manifestação seja a Feira Hippie, que é do Centro de Convivência. E a gente, esse equipamento, esse local, ele teve por algum tempo bastante com pouca procura e a gente recebia muito pedido de demanda. Com a vinda do turismo para a Secretaria de Cultura, a gente passa a usar esses locais que são da cultura como uma estratégia do turismo. Porque o turismo, ele tem uma forma de enxergar sempre com o olhar em quem visita. Então vocês podem reparar que muitos dos nossos passeios iniciam no Centro de Convivência. Porque a gente quer que a pessoa dos hotéis possa chegar, conhecer a feira e depois fazer um passeio. Então a gente começa a ter uma ocupação de volta daquela região do Cambuí, que por algum período foi ocupada por outro tipo de pessoas. Então, eu sempre digo, quando a gente fez o primeiro Chefes na Praça, todo mundo achou que a gente era maluco, porque não tinham eventos em praças. E a gente sempre diz isso, quando a gente ocupa os locais com pessoas que estão querendo aproveitar, a gente afasta dela muitas das coisas que a gente não quer ver no centro da cidade. Então a gente fala muito de qualificação no centro, certamente vocês vão falar sobre isso, que é um tema que está aí, mas a gente só vai ter uma melhoria da qualificação do centro quando a gente ocupar o centro. E é isso que a gente quer. E o turismo usa isso como uma estratégia, ocupando esses espaços. Certo. A gente precisa ir agora para o intervalo. Hoje aqui no Banho de Intervista nós estamos recebendo a Alexandra Caprioli, ela que é secretária de Cultura e Turismo aqui da cidade de Campinas. Então no próximo bloco a gente vai falar mais sobre a preservação de patrimônio histórico e também outros assuntos ligados à cultura e turismo. Não saia daí. Estamos de volta com o Banho de Entrevista. Hoje recebendo a Alexandra Caprioli, ela que é secretária municipal de Cultura e Turismo aqui da cidade de Campinas. No bloco anterior a gente falou um pouquinho sobre a questão do patrimônio histórico e aí a Alexandra até trouxe a questão do centro de convivência. O Carlos Giacomelli tem uma pergunta sobre o centro de convivência. Exatamente. A gente que passa sempre por ali, né, Alexandra, sempre ver e quer aproveitar mais aquela área como você mesmo disse. E o teatro sendo convivência todo mundo quer saber o que vai ser, se já tem uma reforma já prevista, quando que vai voltar a funcionar, a gente já tem alguma coisa nesse sentido? Nossa, é super importante falar sobre isso que é um tema que sempre eu sou perguntada. Essa obra do centro de convivência, ela já iniciou, a gente está já no final da primeira etapa dela, que ela teve dois anos, né, então ela começou em 2020 e termina agora a primeira etapa em outubro de 2022 e foram cerca de 17 milhões com um recurso do Estado, do governo do Estado. Essa primeira parte, ela foi de obras civis, então toda... Vocês lembram que o fosso, todo mundo falava que estava inundado, de fato estava inundado, eles tiveram que aprofundar 13 metros num lençol freático para poder preservar o poço, o fosso da orquestra, porque lá é uma ideia de que se volte a ter óperas, né, então ter aquele fosso. Então, isso tudo faz parte dessa primeira etapa da obra. Eu tenho ido e já fui, acho que, com três ou quatro visitas técnicas, acho que é até super importante a gente ter essas aberturas de visitas, porque dá para enxergar a melhoria. Nós estamos agora entrando numa etapa da impermeabilização do teatro de arena e aquilo é um equipamento da maior importância, até no inconsciente coletivo da cidade, quem viveu os anos 80, o setor, quem viveu a época de Benito Juarez, das apresentações, então é muito importante. A outra etapa, ela tem mais dois anos, então ela deve terminar em final de 24, onde ela parte para ir à iluminotécnica, à cenografia, então é aquela parte da finalização de toda a caixa cênica, como a gente diz. Então, a gente, até a nossa próxima visita, será com os músicos da orquestra, porque a gente está chamando as pessoas que militam nessa área de teatro e tal, para que eles façam uma avaliação com a gente se tudo que a gente pensou no projeto está adequado, porque é o momento da gente fazer qualquer correção, mas ele está bem adiantado e a gente tem visto com bons olhos conseguir cumprir a etapa até 2024 de devolver para a cidade o teatro do centro de convivência. Alexandre, já que a senhora citou a Orquestra Sinfônica de Campinas, como está a escolha do novo maestro da sinfônica? Esse é um assunto também super relevante, ele gerou várias polêmicas, mas eu queria dizer que funciona dessa forma. A orquestra, ela tem uma associação dos músicos, que são os que tocam na orquestra, e já é uma prática em outras orquestras que esses músicos façam uma indicação de uma lista tríplice e antes da eleição eles fizeram uma negociação com todos os candidatos para que isso acontecesse. E nós respeitamos esse desejo deles e foram indicados, a gente pediu que eles indicassem não só três, mas cinco nomes e desses cinco nomes quatro se habilitaram. A gente está tendo que fazer uma alteração na lei porque infelizmente ela tinha uma pequena incorreção e aí esses quatro estão habilitados. Assim que a lei for para a Câmara agora, nesse final de mês, eles já estão pré-selecionados e aí sim entre esses selecionados um deve ser escolhido, é um português que toca na Alemanha, é um mexicano que toca em Buenos Aires, um italiano naturalizado brasileiro e um brasileiro que toca em Salvador. Então são os nossos quatro candidatos, e a gente está muito, muito ansioso para ter logo porque são os rumos da orquestra são traçados pelo regente, por quem vier reger a orquestra. Última pergunta, Carlos. Alexandre, a gente está falando dos teatros, com essa retomada até pelo escopo que Campinas é uma cidade muito forte, uma metrópole, como que é a busca cultural por Campinas? Por exemplo, há uma procura grande por teatros, por exemplo, tem uma fila de espera, enfim, essa procura grande porque a gente percebe que em São Paulo, por exemplo, você tem tudo lotado o tempo inteiro, né? Como é que é Campinas? Olha, Campinas, a gente tem hoje como principal equipamento o Castro Mendes, que tem 749 lugares, então é um teatro bom de tamanho, né? É até maior do que vai ser o centro de convivência e ele é super procurado. A gente tem dois movimentos, a gente tem, na verdade, um edital que a gente abre e todas as companhias se inscrevem e praticamente a gente tem até o final do ano com uma procura enorme. Isso é interessante que também todos os nossos locais de exposição como o MAC, como os teatros, tem uma lotação impressionante. Por exemplo, agora a gente está com uma peça da Cláudia Raia com lotação completa e a gente tem até o final do ano espetáculos, a gente teve a campanha de popularização que foi um sucesso, então é muito importante porque Campinas tem essa característica de ter sempre um público muito qualificado que assiste e que prestigia. Legal. Bom, e assim a gente encerra o nosso band de entrevista de hoje. Eu quero agradecer muito a presença da Alexandra Caprioli, secretária municipal de turismo e cultura aqui da cidade de Campinas. Muito obrigado e até a próxima, Alexandra. Eu que agradeço. muito obrigada. E é isso aí, Carlão. Valeu, até mais, hein? Até mais, até a próxima. E a você de casa, muito obrigado pela companhia e até mais. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto